E aí pessoal do canal Mesa TV, beleza? E hoje eu vou mostrar pra vocês esse brinquedo antigo essa belezura que é o piloto automático da estrela eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar eu nem sabia que existia ele tem um sistema de direção bem interessante e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho então antes de começar o vídeo deixa seu like aí, compartilha, se inscreva no canal vamos dar aquela força aí pra gente beleza? Então é isso aí eu espero que vocês gostem do vídeo um abraço a todos e fui! Bom pessoal, como vocês viram esse brinquedo aqui está em perfeito estado e vocês viram que também na ficha técnica que ele está funcionando porém quando eu recebi ele aqui pra fazer o vídeo ele não estava funcionando não então eu percebi que estava faltando uma chapinha ali no compartimento da pilha então eu peguei um clips, entortei e coloquei lá dentro do buraco pra dar contato na chapinha que estava lá dentro e aí foi só colocar a pilha que ele funcionou além desse modelo aqui que vocês estão vendo que é o número 21 a estrela lançou também o número 17 que além do número diferente as cores predominantes eram vermelha e branco conforme o dono me disse ele usou no máximo umas 5 vezes depois que ganhou esse brinquedo aí ele enjoou e tal jogou lá no fundo do guarda-roupa e nunca mais mexeu então é por isso que esse brinquedo está nesse estado de conservação tão bom além também de ter esse isopor aqui ter protegido ele de ter quebrado alguma peça ter perdido adesivo ter perdido algum dos pilotos infelizmente ele não tem mais o manual nem a caixinha de papelão mas isso não tira a raridade desse brinquedo aqui vou mostrar pra vocês aqui ele está com todos os adesivos dá uma olhada aqui olha que coisa mais linda não tem nenhuma parte quebrada ele está com todos os adesivos olha que legal bom pessoal e o funcionamento dele é bem simples e interessante depois que você colocou as pilhas você vai abrir aqui a gaiola dele aí você vai ter acesso ao cockpit aí você vai escolher um dos pilotos aqui e no capacete de cada piloto tem o percurso que ele faz então por exemplo você pega o pilotinho branco aqui ele tem a parte de baixo diferente dos outros pilotos então você encaixa ele aqui dentro encaixa ele aqui você fecha a gaiola liga a pilha deixa eu ver como é que eu mostro olha aí ele vai fazer esse movimento bom pessoal então agora vamos testar aqui na prática o que cada um desses pilotos aqui vai fazer então vamos começar pelo branco o branco ele tem essa esse percurso na cabeça aqui então vamos ver o que ele vai fazer com o carrinho então você encaixa ele vamos fechar aqui peraí já parece que ele faz um oito né aí ó bacana né ó ô louco pessoal esse pilotinho aqui branco me deu o maior trabalho na hora que ia catar ele virava pro outro lado na hora que ia catar ele virava pro outro mas foi bem engraçado tentando catar o carrinho e o carrinho fugindo de mim então beleza então vamos agora pro piloto azul vamos ver o percurso do piloto azul é esse aqui ó então vamos encaixar aqui e ver como é que é o percurso dele opa quase todo meu pé ah ele faz meio que um quadrado redondo um redondo quadrado bom pessoal bom pessoal agora vamos fazer do amarelo né o amarelo tem tipo um S aqui o percurso dele então vamos ver como é que é encaixar aqui ó como vocês podem perceber esse é um brinquedo que precisa de bastante espaço pra brincar então se tiver espaço pequeno com muita coisa ele vai ficar batendo tudo que é legal tá vendo ele vai pra lá embaixo ó depois vem aqui perto de mim tá vendo aí ó bom e o último é o piloto vermelho vamos ver como é que ele é ele tem esse percurso aqui nas três direções ele vai fazer parzinho aqui com o piloto os dois vermelhinhos mas vamos ver aí tá fazendo círculos ó e esse é o piloto automático da estrela e aí curtiram? já ouviram falar? tiveram quando é pequeno? deixa aí nos comentários pra gente ver beleza? é isso aí vejo vocês no próximo vídeo e aí e aí e aí We are the heroes tonight We will die above the sky We are the heroes tonight